Oi gente, de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu difusor de perfume. Desse modo aqui, gente, a minha casa fica toda perfumada. Às vezes eu uso, eu gosto muito de lavanda. Vocês já devem ter prestado atenção que eu coloco essência de lavanda em muitas coisas. E gosto também muito da essência de mexerica e de canela. Gente, dá um perfume incrível na casa também. Mas você pode estar usando a essência da sua preferência. Eu hoje, eu vou estar usando sempre a lavanda. Esse meu potinho aqui é de 15 ml de lavanda. Mas eu faço muito perfumado mesmo. Esse meu difusor de perfume. Então, o que eu vou acrescentar aqui? Esse meu potinho aqui, ele é de 125 ml. A minha essência é 15 ml. Mas você não precisa de estar colocando toda essa quantidade aqui. Eu vou colocar porque eu gosto muito perfumado mesmo a minha casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Eu estou usando o álcool de cereais. Eu peguei mais 30 ml. Coloquei 130 ml de álcool. Agora, eu vou colocar a minha essência. Olha, eu coloquei aqui cerca de 10 ml da minha essência. Vou acrescentar aqui também. Já que eu usei a lavanda. A lavanda, ela é violeta, né? A flor de lavanda. Eu vou colocar aqui uma gotinha de corante violeta também. Olha, eu coloquei só uma gotinha de corante violeta. Quando você compra os potinhos, você compra também essas varetinhas aqui. Essas minhas são pretas. Olha, são duas, quatro, seis, oito. Eu gosto sempre de estar colocando assim, de oito. Porque vai sair bem mais perfume. Olha, depois é só você misturar aqui. É só você mexer, né? E já está pronto o seu difusor de perfume. Gente, difusor de perfume é muito caro para a gente estar comprando ele. E é muito fácil também para estar vendendo. Olha que coisa mais linda. Faz e vende para você estar ganhando o seu dinheirinho. Eu tenho certeza. Mas coloca perfume igual eu coloquei aqui. Coloca a essência. A essência para ambiente, ela não é cara, gente. E uma essência, você comprar a essência assim, para ambiente, ela é muito cara. Então você vai ganhar dinheiro. Para de vender dinheiro, gente. Começa a ganhar dinheiro fazendo essas coisas. Fazendo as bases glicerinadas que são perfeitas. Depois você faz o seu sabonete, né? Deixa eu mostrar aqui uma para vocês. Ah, uma coisa. Por falar em base glicerinada. Gente, faz muita atenção. Tem canais que só querem visualização. E o que que eles fazem? Fazem porcaria. Que depois, que chamam de base glicerinada. E que depois, se você usar, gente. Esse produto que eles chamam de base glicerinada. Mas que não abaixam o pH e fala, você espera o tempo de cura de quanto tempo? Por exemplo, se eu faço uma base glicerinada. Uso 700 gramas de sebo. 500 de gordura. Uso meio quilo de óleo. Coloco... Vamos fazer só um suporte. Coloco 250 gramas de soda. Isso aí está correto? Não, gente. Não está correto. Primeiro, porque ali vai. A quantidade exata de soda são 238 gramas. Mas você pode dar um desconto. E depois você abaixa o pH. Ensina as pessoas a baixar o pH. Porque, às vezes, muitas pessoas não sabem. Mas elas podem pegar uma denúncia. Isso é muito grave mesmo. Fala... Você pode usar, espera o tempo de cura. O pessoal que não entende de base glicerinada. Eles pensam, o tempo de cura deve ser como sabão. Gente, tempo de cura de uma base glicerinada que você usou a quantidade de soda correta é de 4 meses. Ao invés, se você exagerou com a quantidade de soda, o mínimo que você tem que esperar para você estar usando a sua base glicerinada são 6 meses para você estar usando a sua base glicerinada. Então, faz muita atenção porque você pode fazer esses produtos. Se você usar esse produto com 21 dias, com 3 meses, você vai machucar a pele de seus familiares. Então, faz muita atenção nisso aí mesmo. Porque é muito sério esse negócio de fazer produto e falar, eu deixo tampado ali o detergente, espera 15 dias, espera um mês. Gente, o detergente líquido, por exemplo, ele nunca vai abaixar o pH sozinho. O produto líquido, ele nunca vai abaixar o pH sozinho. A base glicerinada, Laura, ela vai abaixar o pH sozinho? Sim, vai abaixar o pH sozinho. Se você usou a quantidade exata de soda ou se você deu um desconto de 5, 6%, você pode usar ela com 4 meses. Se você excedeu na soda, você vai usar com o mínimo 6 meses. E se você quer aprender mesmo a fazer base glicerinada e o modo correto de estar fazendo, eu no canal, eu tenho base glicerinada com todo tipo de gordura. Vê o tipo de gordura que você tem e faz a sua base. Mas faz do modo correto para você não estar prejudicando a pele, a saúde da sua família. E você que faz para vender também, que os seus clientes compram e depois volta para estar comprando novamente. Espero que vocês tenham gostado desse difusor aqui. Ficou lindo, maravilhoso e o perfume está incrível aqui dentro da minha cozinha. Eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado, um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.